Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente do interior de São Paulo. E hoje a gente vai fazer um vídeo rapidinho pra falar da apresentação do Bruce Dixon no Hellfest 2024. A gente volta daqui a pouco depois da vinheta. Então gente, um vídeo rápido pra mostrar aqui o novo local onde eu vou gravar os vídeos aqui pro canal de música e também pro canal de fotografia. Mudei meu escritório aqui pra esse novo ambiente, uma nova iluminação, uma câmera nova, vamos ver no que isso vai dar. Semana passada eu assisti a apresentação do Bruce Dixon no Hellfest. O Bruce Dixon tava lá divulgando a turnê do novo disco solo que ele lançou com o The Mandrake Project. Um disco muito bacana, já fiz vídeo aqui no canal falando desse disco, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu assisti essa apresentação que foi transmitida ao vivo pelo YouTube, o festival tem um canal no YouTube, eles estão transmitindo todos os shows ao vivo. Ele foi transmitido ao vivo, ficou no canal por mais dois, três dias e depois foi retirado. Provavelmente a pedido da produção, provavelmente a pedido do artista. Mas cara, eu me assustei muito com a qualidade do show, todos os músicos lá de apoio do Bruce Dixon estavam perfeitos e eu assustei com a qualidade do vocal do Bruce Dixon. A gente, tudo bem, deixa eu ver no molhado falar que o cara canta muito bem, deixa eu ver no molhado dizer que é um dos grandes vocalistas do heavy metal mundial. Mas, pela idade e pelo que eu tenho visto nos discos ao vivo do Iron Maiden, nas apresentações do Iron Maiden, o Bruce tá muito bem, cara. Ele tá muito legal, um cara que, ele não corre mais como um louco pelo palco, mas você vê que ele tá se divertindo, você vê que ele tá curtindo. O show foi pequeno, teve uma hora apenas, teve ali uma mescla. Dos últimos discos, né, do Bruce, foi muita coisa do The Mandrake Project, a gente viu alguma coisa do disco Chemical Wedding, a gente viu muita coisa do The Accident of Bird, que são aí os grandes sucessos comerciais do Bruce Dixon, né. Creio que num show completo, com uma hora e meia, duas horas, ia aparecer coisa mais antiga lá, do Tattoo Ed Millionaire e tal. Porém, o show foi muito bom, cara, o show foi muito legal, me diverti muito. E olha que vocês sabem, que eu já falei aqui várias vezes no canal, que eu não sou um cara que curte muito o show, né. Eu gosto de disco ao vivo, mas eu não gosto de ir em show, eu não gosto tanto que eu tenho muito pouco DVD de show. Mas, cara, muito bacana, um show muito legal, me animou muito, fiquei muito contente e consegui assistir essa apresentação do Bruce Dixon no Hellfest. Porém, aí me trouxe uma dúvida, cara. O Bruce Dixon, quando ele tava na carreira solo dele, ele gravou esse disco aqui, ó, que é o Screen For Me Brasil, né, um show ao vivo gravado no Brasil, que provavelmente tem uma das capas mais horríveis do heavy metal mundial, né, essa piranha. Acho que a pessoa que montou a capa pensou, olha, tem tudo a ver, o Brasil tem tudo a ver com piranha. Então, vamos colocar uma piranha na capa e o nome do disco é o Screen For Me Brasil. Cara, qual que é a pegada desse disco aqui que eu gosto, embora seja ali um resumo muito bacana, da carreira solo do Bruce Dixon até o disco Chemical Wedding? É um disco muito bom e você vê toda a potência vocal do Bruce Dixon nesse disco aqui. E o que que eu falo pros meus amigos? Olha, ele tá muito melhor aqui do que os últimos discos ao vivo que ele gravou no Iron Maiden antes de sair, que foi ali o A Real Live One, o A Real Death One, teve lá também o Live Doggington também, que foi mais ou menos nessa época, né, na turnê do Fear of the Dark, quando eles foram headlines do festival. Porém, esse disco aqui é muito melhor do que os últimos ao vivos que o Bruce gravou pelo Iron Maiden. Então você fala pra mim, ah, mas cara, aí tem os overdubs, tem o trabalho da... Não é o ao vivo cru, né, tem ali uma maquiagem, né, tem ali um pouquinho de correção na mixagem, na masterização. Então, tudo bem, mas os discos do Iron Maiden também tem. E esse daqui, ele tá bem melhor no vocal do que nos últimos discos que ele tinha gravado antes de sair do Iron Maiden. Aí ele voltou pro Iron Maiden, e o Iron Maiden tá com aquela pegada de soltar um disco ao vivo depois de cada disco de estúdio, né? E o último disco ao vivo que eles lançaram foi esse daqui, ó. Esse disco muito bacana, que é o Legacy of the Beast Live in Mexico City, né, um disco duplo. Acho que eu já mostrei ele aqui pra vocês no canal, né, um disco muito bacana, né, um disco duplo, um digipec duplo, bonitão, muito bacana. Gostei muito dessa apresentação ao vivo, acho que ela tá bem legal. Porém, aí vem a observação. Eu acho que o que o Bruce Dickson apresentou no show do Hell Fast, ao vivo, quando eu digo ao vivo, assim, foi transmitido ao vivo. Não tinha maquiagem. É do jeito que aconteceu o show, aconteceu. Ele tá melhor, ele tá cantando melhor do que nesse disco aqui do Iron Maiden. Que passou por estúdio, que passou por gravação, por masterização, que passou por correções. A gente não é besta de achar que um show do Iron Maiden não tem alguma correção sonora quando ele é gravado e quando ele é lançado em CD. Então eu acho que o Bruce Dickson cantou muito melhor ali no Hell Fast, na turnê solo dele, onde não tinha maquiagem porque foi transmitido online, do que aqui nesse disco do Iron Maiden. Tudo bem, vamos tirar as devidas proporções. Um show do Iron Maiden é maior, um show do Iron Maiden tem mais pressão, a turnê do Iron Maiden é mais cansativa porque é um show atrás do outro, mas o Bruce tá melhor, cantando melhor na carreira solo do que quando ele tá cantando no Iron Maiden. Essa é a minha opinião. Gente, esse é só um videozinho rapidão pra gente falar desse show que eu gostei muito, que eu achei muito bacana, que eu achei muito legal apresentar esse cenário novo aqui pra vocês e ver se dá certo, né, porque é o primeiro vídeo que eu tô gravando, eu também vou ver isso depois no computador, vou editar esse vídeo, vou ver como é que ficou, e eu espero que tenha ficado legal, e a gente vai se encontrar semana que vem, na quinta-feira, talvez, em mais um vídeo aqui no canal. Tchau!